Inglesinha sempre é um sucesso e quando a gente coloca glitter, isso aqui vira um espetáculo. Então vem comigo acompanhar essa inglesinha perfeita que preparei pra vocês. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e preparei uma inglesinha perfeita pra vocês. Então se você ama inglesinha, principalmente quando a gente coloca glitter no meio, já curte o vídeo logo no comecinho pra eu saber que todo mundo tá gostando. Pra fazer essa unha eu vou usar o esmalte Recebidos, que é o Rosinha, o Francesinha, os dois são da Anitta, e o Glitter Top um Funk da Impala. Esse esmalte Recebidos é a perfeição em forma de vidrinho. Que esmalte perfeito, gente! Eu amo usar ele nos meus pés, só uso ele por sinal. Acho o tom dele perfeito, que é um nude bem rosado. Então vou fazer a inglesinha com ele. Eu vou usar duas camadas. Ele sozinho, gente, já é um escândalo, né? Mas colocando glitter, a gente consegue deixar o esmalte ainda mais bonito. Então uma camadinha, olha só a cobertura que tem o esmalte, quase não fica falhas. Mas realmente esse esmalte da Anitta aqui é um dos que eu mais gosto da vida. Tanto por cobertura, quanto por cor. A secagem também é super rapidinho. E eu sei que vocês ficam aí na dúvida, os esmaltes da Anitta não são hipoalergênicos, tá? Então já tô finalizando a segunda camada. Olha só como que ele é divino sozinho. E aproveita pra me contar se você já usou o esmalte recebidos. E se você ainda não usou, eu tenho ele disponível na minha loja. Tanto no site, quanto na Shopee. No site tem o cupom NATSCALADA, que te dá 10% no valor total da compra. E na Shopee você consegue desconto no frete. Então das duas formas tem desconto. E os dois links estão aqui na descrição do vídeo. Tanto do site, quanto da Shopee. Agora eu vou usar o glitter Tocum Funk. Ele é o da Impala. E ele é um glitter hipoalergênico. Glitter holográfico. Esse esmalte tem o pincel flat. Esse aqui só tem qualidade, gente. Eu não consigo achar nada que não for só qualidade. Então eu faço uma camada bem generosa. Porque a gente gosta de bastante glitter. Quanto mais glitter, melhor. Esse glitter fica muito lindo no sol. Ele fica bonito na luz artificial também. É um sucesso. Então eu espero secar um pouquinho. Olha só, enquanto tá secando, eu tô mostrando glitter pra vocês. Como que isso aqui brilha. Não tem como não ficar apaixonada por esse glitter. Ele é primo do glitter As Mil Purpurinas da Risqué. Então se você tiver o da Risqué aí na sua casa, dá pra você usar no lugar desse aqui da Impala, tá? É o mesmo efeito praticamente. E agora pra fazer a inglesinha, eu vou usar o esmalte branco da Anitta, que é o francesinha. Esse esmalte branco, ele é muito pigmentado. E isso faz ele ser um esmalte ideal pra usar em carimbo. Então eu vou fazer a minha inglesinha com a ajuda do carimbo de silicone. Porque assim facilita a minha vida, né? A inglesinha fica super certinha. Também tem o carimbo lá na minha loja, disponível na cor branca, rosa e azul. O carimbo é a coisa mais linda, cheio de pedrinhas. Então fiz a minha inglesinha aqui super fácil. Lembrando que pra você limpar o carimbo, você precisa usar uma fita adesiva, tá? Não pode usar acetona nem removedor no silicone, porque senão você estraga. E pra finalizar a unha, eu vou usar o intensificador de cor da Colorama. Eu gosto bastante dele também, né? Eu fico sempre intercalando entre ele e o verniz da Impala. São os dois queridinhos. Então eu sempre tô finalizando com eles. Hoje eu escolhi o da Colorama pra finalizar essa unha. O da Colorama, ele é um pouquinho mais fininho. Então dependendo da esmaltação, eu uso esse. Ou então eu uso o verniz da Impala, que é um extra brilho um pouquinho mais grosso. E a unha está pronta. Olha que coisa mais linda essa inglesinha. Super moderna, né? Uma inglesinha de glitter. Eu escolhi usar o glitter antes de fazer a pontinha branca. Pra pontinha branca não ter glitter nenhum. E aí fica desse jeito aqui, toda delicada, toda bonita. Conta pra mim o que é que você achou dessa inglesinha, se você usaria nas suas unhas. E se você gosta de vídeos assim, se inscreva no canal. Estamos rumo a 200 mil inscritos. Eu nem acredito, gente. Parece um sonho se tornando real. Então venha fazer parte da nossa família. Se você gosta de vídeos explicando sobre esmaltação, sobre tendências, sobre como fazer a esmaltação, né? Da forma certa. Se inscreva no canal, porque aqui é cheio de dicas. E esse foi o resultado da inglesinha. Super delicada. É claro que você pode usar outros esmaltes, se você não tiver esses aqui na sua casa. Tem muito esmalte bonito aí nesse tom de nude, rosado, né? Um outro que fica super bonito também é o Serena da Impala. Então se você tiver, dá pra você substituir esse aqui da Anitta. Que dá super certo também. E é isso, gente. Olha só que inglesinha perfeita. Essa daqui fica bonita tanto pra fazer na mão, quanto pra fazer no pé. Se você gosta de usar um glitterzinho no seu pé, você pode fazer essa inglesinha que vai ficar linda também. E eu espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje. E como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri